Sim, gastou, ele tá redondo Cuida de não passar a unha e pegar o siapa no dedo Viu? Iuuu É, Cleito, passou Como é que tu passou aqui? Quer fazer aí? Certo E aí Certo O que foi? Tem que deixar retinho ali, assim, na nossa marca Tem que pegar ali Balanceamento Balanceamento Que água só Milagre tá indo essa coisinha Vai nessa Nossa, hoje tá liso, cara Vou pôr mat Olha lá, olha o baranque que é ali Olha lá E aí E aí E aí E aí Tu passou E aí Como é que tu passou aqui? Quer fazer aí? Tá bem? Tranquilo Suave? Ó, se ligar já é dois Pô, faz dois minutos que nós estamos descendo Eu tô pausando? Tá muito liso hoje, né? Aham Como é que foi teu estômago? Suave? Tem que ser as dores, o resto não certo Acho que agora o pedregulho só tem mais Metade ainda Metade, eu acho Não é pra ser mais metade, eu acho Ei, rolou, rolou Vai embora Vai embora É só um gato Não, mas se engata nas marchas Bota o câmbio pra dentro da roda Ó Dove A Pase É Dove Dove O barulho foi das árvores. Foi lá, vamos que vamos. O barulho foi lá. O barulho foi lá. O barulho foi lá. O barulho foi lá na frente. 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 No barulho foi lá na frente. Aqui é quem pegou. É só o farelo da outra. Não, não. Não, não. Não gastou? Não. Não, é o farelo do freico. Acabou? Acabou? Eu vou desligar, daí? Acabou. Abraço, até a próxima aventura.